Ok, reta final do nosso programa A Daniela já voltou aqui Saudade meu amigo Elie Carracena Daniela é esposa do Elon E a gente trabalhou junto Lá no início da TV Cidade Há muito tempo atrás Trabalhamos aí durante um tempão junto Ela era produtora do meu programa Naquela época Ela que produzia nosso programa Lá na TV Cidade, lá em Agriões Bom Pede junto, teus projetos agora E também falando da ajuda Que o Elon está precisando Para levar à frente O projeto dele E deu também Minhas próximas competições agora É o Luto em Blumenau Um GP de Jiu Jitsu que vai ter Que vai ser televisionado Pelas redes famosas Eles ainda estão fechando Um evento muito grande também Que vai acontecer lá Vai ser bem legal também Estou fazendo minha preparação Jiu Jitsu Preparação junto com o Elon Na parte de força lá Que a gente precisa também Tem que fazer uma forcinha E é isso galera E eu acredito que o ano que vem Vai ter bem mais competições Para poder lutar Eu vou vir mais vezes aqui Para estar passando isso aí Para vocês E estou aqui também Junto com o Elon Para dar essa força Para ele Porque eu sei Como é que é essa correria Para a gente conseguir Ajudas Para poder ir para as competições E ele aí Veja a correria dele lá E eu falei Vamos passar lá no Elio Que o Elio dá uma força Para a gente lá A gente se apresenta Só para o pessoal Saber qual é a dificuldade Aquela viagem Que você já contou aqui Que a gente já falou Sobre ela Bate papo nosso Lá no clube Que você chegou Na última hora E o cara te ligando E a luta já ia começar E você correndo Pelo meio da rua E você teve que pegar Avião Saltar aqui Saltar lá E de ônibus Como é que foi? Foi barra Eu peguei Peguei um voo Aqui no Brasil Fui para o Uruguai Uruguai Fui para Miami Miami Eu fui para Las Vegas Para lutar O campeonato mundial de Jiu Jitsu E quando eu desci No avião Em Las Vegas Eu liguei meu telefone Consegui pegar um wi-fi Lá Aberto Que nos Estados Unidos Tem essa facilidade Que todos os lugares Tem wi-fi aberto Aí o amigo meu Renato Babalu Que mora nos Estados Unidos Mandando mensagem Uma atrás da outra Para o meu telefone Cara, tu está onde? Tu está onde? Falei, acabei de descer do avião Agora Ele falou, brother Vem correndo Tua luta vai começar agora Que senão os caras Vão te dar W Aí tu me põe Imagina Essa correria toda Para chegar lá E tomar um W Aí eu fui Peguei um táxi Não era tão longe Era perto Fui dentro do táxi Colocando o kimono Botando calça de kimono Casaco Botando as coisas Tudo Aí quando cheguei Na competição Os caras já chamaram Meu nome já Eu estava sem comer Eu saí daqui Sem comer Sem tomar água Porque eu não podia Porque eu tinha que me pesar Se não ia bater o peso acima Eu ia ser desclassificado E quando eu cheguei lá Consegui me pesar Tomei um pouquinho de Gatorade Dei uma mordida No sanduíche do maluco Que estava do lado Do amigo que estava do lado E fui para o tatame lutar Lutei Fiz sete lutas Fiz oito lutas E fui campeão mundial Na categoria E no absoluto Isso tudo Porque você não teve dinheiro Para pegar um voo comercial Legal Sim E saísse daqui Direto à Lajega Sim Não consegui Tive algumas dificuldades Grandes dificuldades Para conseguir A grana Para comprar uma passagem Para poder chegar bem Chegar tranquilo Descansar Poderia até render mais Na luta Mas graças a Deus Está no sangue A gente tem Força para isso Energia Foi lá E fez a minha parte Bem pessoal Tudo que o Elon está precisando Nesse momento É de um empresário Ou a secretaria De De esportes Ou o governo Chegue perto E fala Eu vou te ajudar É uma coisa pequena É um torneio Aqui no Rio de Janeiro Só que a ideia É carregar o Carregar o Elon Dos Estados Unidos Que é o grande foco Do fisiculturismo No mundo Eu acho que a Europa Tem também Mas não é tão forte Quanto os Estados Unidos Não é forte É forte Também na Europa Também é É forte É forte Para você ter noção Esse campeonato Que eu participei agora Ele vai ter agora Na Europa Esse que eu participei agora O Arnold Klasse Amador Vai ter um na Europa E depois vai ter um no Egito Do Egito Até tem um conhecido meu Que é o Lucas Que vai participar lá Né Ele foi convidado Ele foi convidado Né Então estão bancando Tudo para ele E A respeito da minha pessoa Hoje Junto ao meu treinador Muita gente De fora Eu digo Portugal Nos Estados Unidos Já está começando A me conhecer Devido aqui As gravações Que eu fiz com ele Para o YouTube E As redes sociais Em geral Né Então assim Esse Esse campeonato A gente foi pensando Numa coisa Acabou se transformando Em outro Em outra coisa Bem maior Do que O que a gente estava Planejando Então hoje Sou falado Em Portugal Nos Estados Unidos O pessoal já começa A falar sobre mim Né Tem até algumas pessoas Me seguindo Que são de lá Seguindo nas redes sociais Que são de lá E Estou até Começando a fazer Um curso de inglês Porque Começou a tomar Uma proporção Muito grande E pessoas Né Que aí tem um inglês fluente Começam a entrar em contato Aí eu tenho que ficar traduzindo Para poder Me comunicar Né Então já estou correndo Atrás até de um curso de inglês Para poder estar Me comunicando melhor Com essas pessoas E De tamanha proporção Que tomou Esse campeonato Que eu fui Quer dizer Não é fácil Além disso O cara tem que estudar muito É assim Por incrível que pareça Se você conversar Com algum fisiculturista Né Que está aí Bem no cenário Todos eles São extremamente estudiosos A gente tem que estudar muito Entender O que está acontecendo Com o nosso corpo Então esse entender Tem que estudar Agora Quais serão as chances Para vocês dois Que são dois assuntos Quais serão as chances De a gente trazer Tem em Teresópolis Um torneio desse Um torneio de luta Como nós já tivemos E um torneio de fisicultura O Hélio Assim Fisiculturismo Então Hélio Eu montei um projeto Esse projeto Junta a Brato Que é a federação Aqui do Rio De fisiculturismo Depois se você quiser Eu te apresento O projeto Está tudo certinho Toda amarradinha Tudo como pede o figurino Fui à prefeitura Conversei Com o pessoal Expliquei Mostrei Tudo que Vai mobilizar a cidade Vai mexer com todas as academias Fiz um levante De todas as academias De Teresópolis Lojas de suplementos Fábricas e lojas E confecções De roupa fitness E mais a rede hoteleira Mostrei tudo isso para eles Tudo que a gente poderia Estar mobilizando a cidade Mas infelizmente Bateram a porta na minha cara Estou tentando Isso foi agora? Recentemente? Antes da pandemia Antes da pandemia? 2019 Quando eu iniciei esse projeto Comecei com a federação A federação publicou Que Teresópolis teria um campeonato Essa publicação Ela foi para o Brasil todo Então o Brasil todo Sabia que Teresópolis teria um campeonato Eu tenho tudo isso Para mostrar para vocês E infelizmente Bateram a porta na minha cara Mas antes da pandemia Isso tudo antes da pandemia Só para você ver Quando eu fui conversar com a prefeitura Eu mostrei para eles Que eu estava fazendo Uma pequena brincadeira na minha academia Que foi trazer Eu trouxe 20 atletas do Rio de Janeiro Atletas famosos Trouxe a seleção brasileira De fisiculturismo Simplesmente para passar um dia na academia Aí trouxe A Casa do Monstro Que minha parceira Muito parceira O Dudu O Leandro e o Rafael Fizeram degustação de suplemento Ali para agradar O DJ Júnior também Foi lá para ajudar Mas simplesmente porque Eu usei meu prestígio O meu nome E trouxe a seleção brasileira Para prestigiar Passar o dia com a galera ali Explicar, falar Como é que eu fiz o turismo Como é que funciona Dentro da seleção brasileira Uma coisa Isso sem custo Sem nada E mostrei isso para eles E depois falei Esse é o nosso projeto Para trazer para a cidade Esse campeonato Isso tudo aqui Que vai acontecer Infelizmente Bateram a porta na minha cara Mas as coisas mudam E vão mudar A Elza Pacheco Está lá em Cabo Frio Ele pede para o Elô Mandar um beijo Para minha querida Amiga Daniela e Borelli Daniela Borelli E a esposa do Elô O Márcio e o Danilo Os caras são profissionais demais Pé de chuva É monstro demais É mesmo De chuva é um monstro Corrível Quais são as chances De a gente trazer um torneio Para a Terezópolis? Então Isso aí É sonho Já te viemos É sim Tanto do Elô Com o esporte Ele também Ele já praticou muito O Jiu Jitsu Também ele gosta É um sonho muito grande Para mim voltar Aquelas competições Que tinha Como Meca Que foi onde Praticamente eu comecei Lutando Meca Em Terezópolis Cara Era bonito de ver Chegava A gente via o pessoal de fora Vem todo mundo para cá Os gringos vêm para cá Os japoneses vêm para cá E a cidade ficava lotada Ficava bonita Ficava cheia Mas eu não entendo Por que o pessoal Não abraça essa história ainda Eu também tenho um projeto Também Já botei para frente Isso aí também Para a gente poder Tentar fazer alguma coisa Eu tenho vários conhecimentos Fora do Brasil Aqui no Brasil Para a gente poder fazer competições aqui E colocar Terezópolis No topo do mundo E de novo Só que o pessoal Não abraça a história Não sei por que E você tem vontade de ir embora Não é? Eu tenho muita vontade Muito Ser bem sincero Eu amo minha cidade Mas tenho muita vontade de ir embora Pois é Mas quem está falando contigo aqui Você deve conhecer O cara está em Abu Dhabi Márcio Danilo da Silva Conheço Claro Estou aqui Estamos esperando o pé de chumbo Aqui em Abu Dhabi Está aqui com a gente Pelo Facebook Sim, sim Um abração aí para ele Gente boa demais E o interessante Hélio Quando você vai nas competições É ambiente de família Sim Você vê famílias, crianças Então assim Abrange muito O cenário Daquela cidade Que abraça Daqui uns dias Vai ter em Petrópolis Todo ano tem Lógico A pandemia atrapalhou Mas todo ano tem E eu sempre que eu posso Vou lá prestigiar Porque tem muitos amigos Que competem lá Esse ano tem um atleta Da minha academia Que vai participar lá E você chega no lugar Todo mundo Se fala Se cumprimenta Lógico Agora com restrições Mas O pessoal se fala Não tem essa É um ambiente de família Para o pessoal entender E o legal Disso tudo Que você mexe muito Com a economia da cidade Porque são pessoas Que vêm de fora Então precisam ficar Em hotel Precisa comer Se alimentar Então assim Mexe e mexe muito Com a economia da cidade Sim Você está promovendo esporte Você está mostrando ali Promovendo esporte Mas isso vai acontecer Vai voltar a acontecer Eu estava falando aqui Mas eu não estava conhecendo A pessoa O Márcio Danilo Já voltou aqui Falou assim Vem embora negão Passou da hora Amigo Hélio Aqui é o pastor Márcio É o pastor Márcio Aqui da Barra Do Ibuí de Pimenta Da Barra Ele está lá em Abu Dhabi É verdade Ele está lá em Abu Dhabi Eu estou sempre em contato Mas na hora eu não peguei aqui Ele botou Márcio Danilo da Silva E pelo meu Facebook A gente bate papo sempre Ele botou aqui Que é aluno do Monteirinho Isso Aluno Monteiro Ele também está sempre comigo A gente está sempre batendo papo E tem conversado com a Valéria também Aqui em Teresópolis E enfim Passa um abraço E olha Aquela ideia nossa Da gente fazer aquele projeto De você mandar para cá Uns áudios A gente vai fazer Tá? Vou fazer agora Eu estou em cima Já estou em cima De mudar o programa Gente Terminou o programa Muito obrigado a vocês dois Posso só agradecer aqui Algumas pessoas? Pode, lógico Primeiramente a minha família A Daniela Morelli Amor Te amo muito É até difícil falar sobre Tudo que você faz aí por mim Agradecer aí Meus filhos Que estão aí Sempre na torcida Principalmente a minha filha E assim Não posso esquecer Porque são pessoas que Agregam muito A mim Ao que eu me tornei Que é a Casa do Monstro O Leandrinho O Dudu E o Rafael Hoje o Dr. Hugo Hugo Sellen Também Um cara que está Me ajudando muito Esse ano Veio somar muito Aí Na minha trajetória É a Pharma A Physic Pharma É uma farmácia nova Agora De manipulados Que tem somado Muito também Nas coisas que eu faço Então assim São pessoas que estão Somando muito Então são pessoas que Estão aqui no meu coração E preciso Agradecer e agradecer Muito a essas pessoas Obrigado mesmo De coração Valeu irmão Pé Obrigado Valeu Aline Obrigado também Obrigado a todo mundo A família Todo mundo A TV É isso aí galera Meus alunos Obrigado pelo espaço também Isso Boa Obrigado Espaço Obrigado a todo mundo O Márcio O Márcio Danilo Pastor Márcio Lá em Albudá Mandando um abraço Para toda a cidade De Terezópolis Gente Muito obrigado Vocês viram o programa de ontem Nós trouxemos aqui Professores Para falar sobre Fake News Trouxemos o pessoal Da Universidade Federal Para falar De dois cursos Que estão chegando Gratuitamente Para Terezópolis Curso de Geografia Você vai fazer Uma faculdade de Geografia De graça Sem pagar nada Uma faculdade de Pedagogia De graça Sem falar nada Enfim A importância do programa De ontem Vanderlei Falando da pizza Da CPI Da Câmara também Que fizeram a CPI Não deu em nada Enfim Nem o resultado Se a CPI Foi Se estava tudo certo Ou não A gente tem esse resultado E hoje Esses dois caras Que vieram aqui Falar com a gente De futuro De coisa boa Só papo bom Muito obrigado A todos vocês Pelo programa E amanhã A gente está de volta Aquele abraço Tchau 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 Tchau